Oi, tudo bem? Se você ama cantar e gostaria de superar seus próprios limites com o canto, alcançando o que poucos conseguem, fique comigo pelos próximos minutos e você vai ver. Como você pode, hoje mesmo, descobrir sua classificação vocal com três simples passos, conseguindo atingir qualquer tom desejado, valorizando e protegendo sua voz? Um método eficiente que, passo a passo, vai ajudá-lo a saber, de uma vez por todas, qual a região mais confortável para o seu canto. Você conhecerá seus próprios limites, cantando em tonalidades corretas e que valorizem sua voz. E o mais importante, evitar de uma vez por todas agredir suas cordas vocais, tentando cantar em uma região vocal que não é a sua. A maioria de nós quer se espelhar em algum artista que gostamos e, ao tentar imitá-lo, não percebemos o risco que corremos em agredir nossas cordas vocais. Então, nem pense em continuar cantando como eles, antes de ver o que eu vou lhe revelar agora. Utilizando uma simples técnica, você terá clareza da sua classificação vocal e, assim, vai conseguir cantar com maior qualidade e segurança. É um simples método em três passos que qualquer um pode se auto-aplicar, mas que pouquíssimas pessoas conhecem. Antes de começarmos o conteúdo que vou lhe passar, peço que desligue todas as distrações como Facebook, YouTube, etc. Comprometa-se verdadeiramente com seu amor ao canto e, nos próximos minutos, escute com muita atenção tudo o que vou lhe dizer. Mas, antes, deixe que eu me apresente. Eu sou Yara Negrete, cantora e preparadora vocal e já ajudei milhares de pessoas a aprimorar sua arte no canto. Hoje, tenho orgulho de ter mais de 300 mil pessoas acompanhando o meu trabalho gratuito que faço pela internet com o projeto Cantar com Yara Negrete em nosso blog aulacanto.com, no YouTube, Facebook ou na minha lista VIP de contatos via e-mail. Mas, se você ainda não conhece meu trabalho, vou deixar que alguns queridos amigos me apresentem a você. Ficou bom? Show! Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Tavelo Costa, ator e apresentador do video show da TV Globo. Música sempre esteve presente na minha vida, gente. Desde moleque, quando eu ganhei meu primeiro pianinho do meu avô, depois eu fui com um garoto, adolescente, comprando meu tecladinho, depois aprendi a tocar piano, violão, sozinho. Tudo porque eu era apaixonado pelo canto, apaixonadaço pelo canto. Teve uma época da minha vida em que eu resolvi profissionalizar, transformar o canto, a minha voz, em uma ferramenta profissa para a música. Isso foi em 2004, 2005, mais ou menos. Conheci, foi aí que eu conheci a Yara Negrete, professora de canto, cantora, talentosíssima, e quem me indicou ela foi o Rick Bonadio, grande produtor musical. O Rick falou, Ota, vai naquela pessoa ali que você vai ser lapidado para a gente poder começar um circuitão de apresentações em São Paulo. Foi nesse processo que eu descobri uma pessoa genial, talentosa, que sabe passar muito o seu conhecimento para o seu aluno. Por mais que eu tivesse ali uma pequena dose já de conhecimento da minha voz, grande dose da minha voz como apresentadora, atua, com o canto, precisava lapidar. E ela lapidou, me ajudou bastante, técnicas de respiração, de como de impostação, de como salvar a voz após um show. Não era só ensinar a cantar, era como voltar com a voz. A Yara foi fundamental para esse processo. Eu devo a ela um momento muito especial da minha vida com relação ao canto, a voz. E lá no seu estúdiozinho, na sua casa, lá sempre muito delicada, a gente fazendo os vocalizes, etc. Então, gente, se você tem vontade de cantar, se você tem vontade de ser um cantor, ou apenas de forma amadora, que nem eu fiquei muitos anos da minha vida, para poder cantar mais com afinação, com técnica, a Yara é uma pessoa muito bacana para você ficar pertinho, tá? Acesse o site dela para você poder ficar por dentro e saber como é que você pode se conectar a ela musicalmente, tá? Por enquanto eu tenho que terminar aqui a gravação, senão o pessoal vai me mandar embora, tá? Yara Negrete, minha professora. Valeu, gente! A Yara, arrasa! Vamos lá! Ok! A Yara é uma grande amiga, eu conheço a Yara há mais de 15 anos, e eu conheci a Yara como cantora, e depois eu acompanhei o processo da Yara nessa coisa de coaching, de treinamento vocal, e como ela se aperfeiçoou para poder ensinar as pessoas e ajudar as pessoas que cantam a cantarem sempre melhor. A gente já fez muitos trabalhos juntos, e a Yara sempre foi fundamental para que a gente conseguisse tirar o melhor do cantor. A Yara trabalha com pessoas desde que estão começando, pessoas que não têm experiência com canto, até pessoas muito experimentadas que já cantam há muitos anos, mas que sempre precisam aperfeiçoar o seu dom, na verdade, o seu canto e a forma de interpretar. Eu acho que uma das grandes qualidades que a Yara tem é justamente essa coisa de tirar a interpretação do artista. Isso faz toda a diferença. Se a pessoa vai cantar, cantar com técnica é muito bom, cantar afinado é essencial, é muito importante, mas cantar com alma, cantar com interpretação, é aí que a Yara faz diferença. É nisso que ela consegue tirar das pessoas a interpretação que vai torná-las mais artísticas. Vão conseguir cantar músicas com mais emoção, com mais coração, com mais sentimento e dessa maneira emocionar as outras pessoas. É muito fácil para mim falar da Yara porque é uma grande profissional e é uma pessoa muito séria, uma pessoa que realmente ajuda as outras pessoas e se dedica a cada dia a estar trabalhando melhor. Apesar de hoje eu ter todo este conhecimento e ter o privilégio de compartilhar com você e mais milhares de pessoas, tenho que ser sincera. Nem sempre foi assim. Quando me lembro dos apuros que já passei relacionados à tonalidade de músicas, fico imaginando o quanto hoje saber meu tipo de voz seria útil. Quando comecei a cantar profissionalmente em uma banda italiana, fui desafiada a cantar uma música no tom original da cantora Whitney Houston, Greatest Love of Fall, e sabia que seria muito complicado. Não tinha a menor ideia de que se eu soubesse pelo menos minha classificação vocal, naquele momento teria mais fé e confiança em cantar no tom original mesmo. E por isso sei muito bem hoje que este conhecimento é fundamental para qualquer pessoa que quer cantar bem. Com o tempo, prática, dedicação e bom uso da voz, vamos ganhando mais e mais confiança. Somos capazes de nos conhecer e assim respeitar os nossos limites. E podemos sim ter uma base e uma quase certeza do nosso campo de notas, do nosso tipo de voz dentro da música popular. Digo quase certeza, pois devemos considerar alguns fatores tais como tessitura, extensão vocal, forma e volume das cavidades de ressonância, comprimento e espessura das pregas vocais, timbre, capacidade respiratória e de apoio, intensidade e até mesmo características da forma física de cada pessoa. Tanto que vemos muitos cantores líricos, sopranos e tenores, por exemplo, com corpos mais robustos. No entanto, é como sempre falo, cada pessoa tem uma identidade vocal. Isso é como uma digital. Quando se sabe o tipo de voz que se tem, qual a sua classificação vocal, muita coisa fica clara, tanto para você quanto para os músicos acompanhantes. Saber que sua região confortável está, por exemplo, classificada como meso soprano, te deixa tranquilo, pois encurtará o caminho de encontrar a tonalidade ideal para cantar. Porém, o mais efetivo em tudo isso é chegar até mesmo em audições, seguro de que está preparado para cantar, dentro da sua região vocal, é claro, conforme o seu tipo de voz. Imagine você receber um convite para um teste, para fazer backing vocal para algum artista e lhe dizem que precisam de um mal-contralto. Você sabendo do seu desempenho e tipo de voz, fica muito mais fácil saber se você aceita ou não este trabalho. Veja como é útil saber onde sua voz está classificada e, é claro, ver a total segurança de que cantará nas tonalidades ideais. Sabendo disso, você que adora cantar e quer aprimorar ainda mais o seu talento, continue assistindo esse vídeo por mais alguns minutos e vai descobrir como ter este conhecimento hoje mesmo. Antes de lhe falar sobre o método, é vital que fique claro para você por que é importante ter este conhecimento. Vou citar agora alguns problemas que já podem ter acontecido com você para que você entenda a importância deste método. Acabar de cantar uma música e sentir que se esforçou demais para cantar, sentindo a garganta dolorida ou cansada. Não conseguir atingir os tons mais agudos ou mais graves. Perceber que está cantando em uma região de voz desconfortável. Não ter clareza de quais seus reais limites no canto sem saber quais tonalidades seriam as mais corretas e que valorizariam muito mais a sua voz. Ter dúvidas e insegurança ao interpretar uma nova música. Tudo isso só será resolvido quando você finalmente descobrir qual sua classificação vocal e assim você não terá mais estes problemas. Como não seria possível colocar todo este material em um único vídeo, preparei especialmente para você um curso que explico com detalhes os três passos para descobrir sua classificação vocal para a música popular. Tenho o prazer de lhe apresentar o método classificação vocal popular. Se você entendeu a importância deste assunto vai adorar este método. Este material é composto por cinco aulas em vídeos de alta qualidade onde passo a passo vou te ensinar de forma simples e prática como descobrir seu tipo de voz. Tudo em um portal do aluno, um site simples, prático e seguro para que você possa acessar todo o material. E o melhor, com um custo para inscrição tão barato que qualquer pessoa que ama cantar terá a oportunidade de se inscrever. E além disso reservei algumas surpresas mais que especiais que vou te entregar junto ao material que ensina o método. Vou lhe dar além de todo o conteúdo que compõe o método alguns bônus gratuitamente. Vou repetir, além de te ensinar este método exclusivo, se você se inscrever hoje, você também vai levar alguns bônus gratuitamente sem pagar nada mais por isso. E posso lhe adiantar que alguns desses bônus valem mais do que o próprio curso. Bônus 1 Desvendando Melismas Os melismas têm muito a ver com agilidade vocal que muitos conhecem popularmente por firulas, voltinhas. Com este material você poderá cantar aquele cover que tanto ama como os próprios artistas na versão original. Você vai desvendar, destrinchar e decifrar o melisma que o artista está usando. Com uma técnica bastante simples você poderá fazer isso com qualquer música. Mesmo que não vá cantar igual, você descobrirá como foi feito o melisma, quais as notinhas usadas, mesmo que seja por mera curiosidade. Serão três aulas em vídeo de alta qualidade com algumas dicas de exercícios práticos para você se tornar um expert em melismas. Bônus 2 Pacote com 50 playbacks musicais Com este material em MP3 você terá várias bases instrumentais de músicas populares para praticar e até mesmo se apresentar cantando. Os playbacks são verdadeiros aliados para quem ainda não se acompanha cantando ou não tem alguém que possa fazê-lo com algum instrumento musical. Logo ao acessar seu material você terá 50 sons em MP3 de alta qualidade para baixar e usar até mesmo em seu celular o que facilita demais pois você vai poder praticar em qualquer lugar. Quando você estiver seguro quanto a sua classificação vocal basta escolher uma música que se adeque ao seu tipo de voz e ser feliz. Bônus 3 Grupo exclusivo e fechado de alunos Para os alunos deste curso teremos um grupo fechado e exclusivo no Facebook o que torna o curso ainda mais rico e interativo. Ali juntos vamos trocar muitas ideias e informações sobre tudo que tem a ver com este material e sobre canto. Agora você deve estar se perguntando quanto custa todo este material e conhecimento que vai me levar a outro nível de qualidade do meu canto? Considerando tudo o que eu vou te entregar ao se inscrever agora eu poderia cobrar tranquilamente até 247 reais pois é o que cobro quando uso este método para avaliar o tipo de voz de alguns alunos pessoalmente. Isso é claro sem contar os bônus que você terá direito. Entretanto resolvi fazer algo diferente. Eu e minha equipe decidimos cobrar apenas 97 reais por este material completo com todos os bônus que citei antes e pode acreditar que ele está realmente de graça pela qualidade e importância do conteúdo que é entregue. E se você me conhece sabe que eu sempre privilegio os primeiros alunos. Para quem se inscrever agora pagará apenas 9 reais e 70 centavos isso mesmo apenas 9 reais e 70 centavos portanto lembre-se que esse preço é válido somente para quem comprar neste período limitado de lançamento. Reservei apenas 300 vagas assim que as primeiras 300 vagas se esgotarem o preço voltará a ser de 97 reais. e isso infelizmente também vale para os bônus que são um presente especial apenas para os primeiros alunos. A pergunta que você deve se fazer para saber se deve ou não se inscrever agora é simples se você vai ganhar mais do que o preço cobrado neste material se inscreva agora. Deixe-me explicar melhor quanto vale para você cantar ainda melhor impressionando seus amigos e fãs cantando qualquer música que deseja sem acabar com sua voz e sem ter o risco de falhar ou engasgar naquelas notas mais agudas ou graves. Se isso vale mais que o custo que você vai ter a sua escolha deve ser a de se inscrever agora. Mas devo avisá-lo se apresse para garantir sua vaga porque logo logo vou fechar as inscrições e vou lhe explicar por quê. Quero me dedicar a cada aluno e isso não seria possível se o número fosse ilimitado então quando chegarmos ao limite de 300 alunos na turma provavelmente vou fechar as inscrições e com certeza essas vagas vão se esgotar muito rápido porque só em nossa página no Facebook são mais de 250 mil pessoas nos seguindo e com grande interesse em se aprimorar no canto. Tenho certeza que você entendeu o impacto que esse método terá na sua arte de cantar quando você fizer essas aulas e descobrir com clareza sua classificação vocal. e ainda tem mais para que você não tenha dúvidas de se inscrever agora quero fazer um acordo com você você não precisa decidir agora isso mesmo não precisa decidir agora eu vou lhe dar 30 dias para decidir se quer ficar com o curso ou não se achar que este método não é para você e se decidir não ficar com o material eu lhe devolvo o valor do curso integralmente explico você garante a sua vaga agora se inscrevendo para não perder essa oportunidade experimento o material por 30 dias e nesse período você escolhe se vai continuar sendo meu aluno ou não caso decida por não ficar com o material basta me enviar um único e-mail e em até 48 horas úteis eu lhe devolverei integralmente o valor pago ou seja se com este método você não conseguir descobrir seu tipo de voz ou se achar que as técnicas do método e os bônus não funcionam ou se simplesmente não gostar da minha voz ou do meu cabelo nos vídeos você terá até 30 dias para pedir todo o seu dinheiro de volta sem questionamento ou demora agora não resta mais nada dizer a decisão é sua está em suas mãos é a sua hora de dar o próximo passo e continuar essa caminhada que você já começou rumo ao sonho de cantar com qualidade e segurança então clique no botão laranja logo abaixo do vídeo e se inscreva agora nessa turma de sucesso no canto e a propósito depois de se inscrever há um vídeo surpresa de boas vindas para você e se você precisar de mais algum encorajamento para saber se esse treinamento vai ser realmente valioso para você eu quero te apresentar mais alguns amigos queridos que sabem que todo material que entrego é sempre de alta qualidade focado em levar a outro nível todos aqueles que amam cantar um grande beijo e nos vemos nos próximos vídeos do método classificação vocal popular Oi Ara que notícia maravilhosa parabéns pela sua decisão em estruturar o seu curso de coaching artístico eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso você vai se realizar ainda mais profissionalmente e principalmente você vai ser cada vez mais reconhecida pelo seu talento pela sua técnica pela sua generosidade porque você é uma profissional completa e você é uma amiga muito querida você se interessa por aquilo que a gente pensa por aquilo que a gente sente por aquilo que a gente sonha e está sempre atenta de acordo com o que a gente é capaz de fazer com o que a gente está pronto para realizar então Iara eu só posso te desejar ainda mais sorte ainda mais sucesso para você e as pessoas que realmente confiarem na sua capacidade de ensinar na sua generosidade no seu talento no seu conhecimento técnico a essas pessoas eu digo boa sorte e olha parabéns pela decisão eu tenho certeza que essa companhia maravilhosa e profissional da Iara Negrete vai fazer muito bem para você viu foco sucesso determinação paz luz tudo de bom para você um grande beijo parabéns minha amiga bom eu conheci a Iara num dos espetáculos que eu fiz para a Disney aqui em São Paulo e acima de tudo acima dela ser uma excelente profissional dona de uma voz maravilhosa ser muito competente ela é uma pessoa muito generosa ela me ensinou muito e eu acho que hoje você fazer sucesso não é só você ser uma boa profissional e sim você ensinar as pessoas a ser bons profissionais então eu acho que ela tem esse dom e eu fico muito feliz de saber que ela está passando toda a experiência dela para as pessoas que estão começando para as pessoas que já começaram e eu só tenho a dizer que vocês são pessoas abençoadas de poder fazer aula com uma pessoa como ela parabéns pelo trabalho acho incrível e estou torcendo muito para trabalhar com você novamente Oi galera bom eu estou aqui para dizer que eu tive a honra e o privilégio de conhecer Iara Negrete em 2002 no programa Popstars onde ela era a nossa jurada e preparadora vocal desde então ela vem me ensinando muito não só como profissional como artista mas também como pessoa são 12 anos de amizade e eu só tenho que agradecer por Deus ter colocado a Iarita na minha vida vocês têm o privilégio de ter uma mestra como ela parabéns Iarita pela sua iniciativa muito sucesso beijo Oi galera tudo bem eu sou Leandro Learte estou aqui para falar da minha amiga camarada Iara Negrete que tem um projeto espetacular de vocal coach eu acho essencial o trabalho dela é uma das profissionais mais importantes do Brasil nesse ramo e estou aqui dando depoimento do meu celular para dizer que se você está pensando em seguir a carreira e cantar e aprimorar os seus conhecimentos eu acho que se divide em 50% de talento 50% de conhecimento e a Iara é uma pessoa muito, muito indicada para te fazer cantar melhor saber respirar saber é um momento certo de colocar os melismas ou não achar a sua identidade musical admiro muito essa garota que é muito minha amiga gosto muito dela e tenho certeza que você estará em boas mãos um beijo para todo mundo que está vendo esse vídeo para a Iara Negrete minha querida amiga e boas aulas boa sorte valeu Olá pessoal eu sou Karen Rios sou cantora e atriz e estou aqui para poder dar uma dica para você que quer ingressar e principalmente se destacar no meio da música procure a ajuda de um profissional um profissional que faça a diferença eu tenho nome Iara Negrete no início da minha carreira ela me ajudou muito a trabalhar com questões de postura corporal onde colocar a minha voz da melhor maneira enfim fez toda a diferença é uma dica que eu te dou guarda esse nome Iara Negrete a Iara é essa coisinha pequena meiga mas não se enganem não ela pega pesado também a Iara é objetiva disciplinada determinada trabalhadora não só com os profissionais com quem ela trabalha mas com ela mesma ela é um exemplo e da disciplina e do trabalho que ela compartilha com bastante generosidade e desenvolve de forma intuitiva entrega de forma personalizada mesmo numa dinâmica de grupo que ela domina muito bem o grupo e também o indivíduo uma lembrança que eu tenho é que a Iara faz com que o relacionamento predomine mesmo que ela esteja trabalhando de forma bastante técnica a prioridade dela é muito clara que é ter um bom relacionamento com as pessoas independente do que ela está fazendo então ela é uma profissional que cobre um espectro bastante amplo de habilidades a disciplina o trabalho a técnica a informação a experiência o conteúdo e a parte já mais abstrata pessoal emocional espiritual ela consegue detectar e enxergar isso com bastante sabedoria então o trabalho da Iara é bastante holístico posso dizer então é isso Iarita rock and roll sucesso e no seu empreendimento tenho certeza que vai fazer muita gente e você feliz grande beijo oi meu nome é Paulo eu sou produtor musical sou músico engenheiro de som e diretor vocal mas hoje eu estou aqui para falar da minha amiga Yara Negrete eu conheci a Yara na época que ela era ainda jurada do Popstars que veio a revelar o grupo Rouge que ela foi diretora vocal ela foi treinadora vocal das meninas e foi um sucesso tremendo vendeu 1 milhão 250 mil cópias na época e eu tive a oportunidade de trabalhar com ela em várias outras situações em vários outros trabalhos fazendo coros a gente cantando junto ela fazendo direção vocal para trabalhos onde eu estava trabalhando como engenheiro de som e ela tem assim como diferencial além de ela ser uma excelente profissional ela é uma excelente cantora e ela conhece muito bem o órgão fonador e como trabalhar isso ela conhece muito bem a parte técnica ela é uma pessoa extremamente agradável de trabalhar ela é uma pessoa que consegue tirar o melhor do artista porque ela deixa o artista à vontade e isso faz muita diferença o estúdio é um lugar meio frio para quem não está todo dia e as pessoas tendem a ficar muito tensas ela é uma pessoa que ela consegue tirar o melhor do artista porque ela é muito gente boa entendeu então eu indico assim sempre que precisa se alguém precisa de direção vocal fala com a minha amiga Yara que ela resolve o caso valeu Olá a todos meu nome é Silvia Pinho eu sou fonodióloga sou especialista em voz profissional minha paixão é voz cantada e eu conheço a Yara Negrete há mais de 15 anos ela chegou aqui no meu consultório como minha paciente inicialmente e acabamos então desenvolvendo com o passar do tempo depois da terapia depois da alta um trabalho conjunto e hoje nós continuamos tendo a nossa relação profissional ela já me convidou para participar do programa Rouge depois Brose nós atuamos juntas e hoje nós nós prosseguimos com esse trabalho eu encaminho muita gente para ela ela encaminha muita gente para mim e o principal motivo disso é a preocupação dela no conhecimento da fisiologia no trabalho consciente com o seu aluno nos cuidados nessa relação multiprofissional multidisciplinar eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz de dar esse depoimento a Yara não é somente uma excelente professora de canto uma excelente cantora mas é também uma amiga muito querida eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito das dicas que a Yara vai dar para vocês e muito desse aprendizado tá bom? Obrigada Olá, eu sou Felipe Duarte cantor do grupo Os Travessos eu estou aqui para dizer que os ensinamentos que a Yara Negrete me passou no começo da minha carreira no Bross foram fundamentais para o meu aprimoramento como cantor como intérprete enfim Yara, sucesso para você Deus te abençoe você mora no meu coração A Yara é essa coisinha pequena, meiga mas não se enganem não ela pega pesado também A Yara é objetiva, disciplinada, determinada, trabalhadora não só com os profissionais com quem ela trabalha mas com ela mesma ela é um exemplo da disciplina e do trabalho que ela compartilha com bastante generosidade e desenvolve de forma intuitiva entrega de forma personalizada mesmo numa dinâmica de grupo que ela domina muito bem o grupo e também o indivíduo uma lembrança que eu tenho é que a Yara faz com que o relacionamento predomine mesmo que ela esteja trabalhando de forma bastante técnica a prioridade dela é muito clara que é ter um bom relacionamento com as pessoas independente do que ela está fazendo então ela é uma profissional que cobre um espectro bastante amplo de habilidades a disciplina o trabalho a técnica a informação a experiência o conteúdo e a parte já mais abstrata pessoal emocional espiritual ela consegue detectar e enxergar isso com bastante sabedoria então o trabalho da Yara é bastante holístico posso dizer então é isso Yara rock'n'roll sucesso e no seu empreendimento tenho certeza que vai fazer muita gente e você feliz grande beijo bom a Yara é uma profissional excelente ela é tem muita técnica e ela é muito segura e e não é uma pessoa que tem ego exacerbado então ela é aquela professora que ela não passa somente o A mais B ou a técnica vocal ou enfim ela ela é uma amiga ela abraça com carinho cada pessoa e busca ajudar a desenvolver além da voz entendeu além da técnica e eu admiro muito por isso eu admiro a pessoa e a profissional me lembro que na época do Popstars ter a Yara por perto me trazia muita calma muita segurança e eu sabia que tudo que ela me dizia tinha um fundamento e tinha um porquê então eu me entregava e confiava 100% e e as vezes que nós trabalhamos juntas em estúdio de gravação ela sempre muito certeira com uma técnica exemplar e tipo com uma energia muito fantástica então o que eu posso dizer da Iarita é que ela é uma profissional muito segura que não tem aquele ego que cuida do aluno e e que é uma pessoa incrível e que eu a amo muito olá galera eu sou o Geraldo e eu sou o Rogério nós somos a dupla Os Tomés tivemos o grande privilégio de trabalhar com essa amiga e mestre Yara Negrete na verdade a Yara Negrete foi um divisor de águas na nossa carreira a gente aprendeu as primeiras técnicas de vocal né interpretação né Geraldo e muitas outras coisas beijão sucesso querida quando você se foi minha vida acabou hoje eu posso entender quanto dói te perder de joelhos estou implorando perdão vem curar essa dor deixa eu te provar meu amor Ah da Yara Negrete que prazer estar aqui podendo falar de você né podendo falar dessa pessoa maravilhosa que você é dessa profissional que leva a música a sério que leva a música com amor eu só tenho a agradecer a você sempre que eu tive o grande o grande prazer a grande honra de te conhecer na época do Popstars ainda e aprendi muito naquele naquele programa lembra é tão bom né gente a gente lembrar e ver quantas pessoas fazem bem pra gente e depois de tanto tempo que passa mais de 10 anos a gente tá aí junto amigas agradeço sempre os toques que você me dá em relação a voz admiro pra caramba esse seu trabalho que você tá fazendo de aulas na internet porque o mundo agora é internet né virtual e a gente tem que se adaptar e eu só tenho a agradecer e dar a minha dica gente e a área Negrete ó não tem pra ninguém escuta o que ela tá falando que você vai longe porque a gente faz música com amor ela faz música com amor trata com respeito e é muito bom falar de você gata eu só agradecer obrigada por esse convite me sinto lisonjeada de poder tá falando de você pra mim é um prazer enorme muito grande muito obrigada e tem que valer sempre essa vida muito louca te amo muito sucesso sempre e tô aqui no banheiro vamos cantar beijo Iarita bom primeiro eu queria agradecer o convite por estar aqui participando desse seu projeto incrível aí que eu tenho certeza que vai ser um sucesso mais um é tenho um orgulho enorme de de fazer parte da sua vida e dizer que eu tô agora aqui na Europa na minha quarta turnê internacional com certeza por você por tudo que você fez comigo por por todo o desenvolvimento da música que a gente aprendeu juntas querendo ou não são 13 anos foi há 13 anos atrás que eu bati lá na sua porta e você me recebeu com todo amor e carinho hoje em dia fazendo parte da minha vida me aprender me 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 ensinou a crescer profissionalmente hoje nós somos amigas você é minha madrinha de trabalho não tenho nem o que falar é a pessoa com quem eu realmente aprendi conseguia sentir a música a gente divide palco hoje em dia então assim é pra mim é gratificante saber que eu tenho uma pessoa de plena confiança e e com tanto amor pela música como você você tem então assim eu deixo aqui meu depoimento muito contente esperando sempre o seu crescimento que eu nem sei mais como crescer porque você já é pra mim o topo do topo assim um espelho em você sou fã número um acho que assim eu não tenho nem o que dizer eu sou fã número um então que que esse seu projeto só cresça e ajude a trazer mais público pro 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 seu trabalho pro seu ramo que você merece você pra mim é única viu preparadora vocal nunca tive igual e nunca vou ter você vai ser a única beijo enorme amo você tchau bom a minha carreira tem dois momentos antes da Yara e depois da Yara comecei a fazer aula com a Yara em 2005 fui até 2008 2009 quando comecei a fazer aula com ela eu cheguei lá com um problema de voz uma fenda ia sempre desanimada pras aulas chorava bastante ficava triste que eu não conseguia fazer as coisas direito e ela sempre me deu uma super força me ajudou bastante sempre com palavras de incentivo e principalmente com as aulas com os exercícios vocais eu posso dizer que fiquei uma pessoa muito mais segura depois que eu fiz aula com ela tive bastante conhecimento tive contato com coisas novas coisas que antes eu não sabia que eu podia e ela me ajudou bastante hoje eu tenho bastante segurança no que eu faço na hora de cantar e principalmente pra dar aula a Yara me ajudou bastante nisso tenho todas minhas aulinhas anotadas todos os meus conhecimentos através dela uma grande profissional sinto falta de fazer aula ainda se eu pudesse voltava mas estou muito feliz por esse blog que ela criou tem ajudado muito eu ainda continuo assistindo vendo as aulas dela isso me dá muita força e estou sempre conectada com as novas dicas dela isso pra mim ajuda bastante eu acho que ajuda também muitas outras pessoas mas eu tive o privilégio de ter isso pessoalmente e foi maravilhoso a Yarita é uma profissional sensacional uma cantora maravilhosa e uma grande amiga Yarita todo o sucesso do mundo pra você obrigada por tudo sou eternamente grata por toda a ajuda que você me deu e pela força que você me deu beijo Olá eu sou Guilherme Caminada cantor e compositor estou aqui pra falar da Yara Negrete a Yara foi minha primeira professora de canto conheço ela já faz 10 anos e quando eu cheguei pra fazer aula com ela eu já cantava um pouco mas foi ela que me deu toda a base que eu tenho hoje como cantor porque eu não sabia de nada quando eu cheguei pra ela só cantava não sabia de nome de nada não sabia falsete voz de cabeça não sabia exercícios pra aquecer a voz não sabia e ela que me ensinou tudo isso e até hoje eu uso muito dos exercícios que ela me ensinou uma das coisas que eu acho engraçado que eu faço até hoje é acordar e ficar tentar ficar pelo menos uma hora sem falar porque ela falava que quando a gente acorda a nossa voz não está muito boa ainda nem pra falar muito menos pra cantar então é bom evitar essa primeira uma hora e aí eu começar a falar aos poucos e fazer uns exercícios pra abrir a voz tem o que põe a voz pra frente e abre né eu faço isso até hoje e talvez ela nem saiba disso mas eu faço e bom eu acho que além de exercícios e de técnica vocal ela me ensinou que eu que eu era capaz de fazer muito mais do que eu achava que eu era e isso é uma coisa incrível na Iara e na profissão de professor mesmo porque ela não é só a professora que ensina voz técnica vocal ou exercícios pra aquecer ela te dá força pra você ir além do que você acha que você é capaz e foi isso que ela me deu ela tirou o melhor de mim na época que eu tinha aula com ela e além disso ela também mostrou muito repertório que até hoje eu escuto e me inspiro e inspiração eu acho que é a palavra chave eu me inspiro nos cantores eu me inspiro nas pessoas e a Iara é uma inspiração pra mim e além de tudo ela também é minha amiga e me convidou pra cantar com ela e eu tive o prazer de cantar com ela por um tempo no Live For You e eu só tenho coisas maravilhosas pra dizer da Iara e agradecer muito eu acho que as pessoas que estão aqui nesse mundo pra 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 dizer alguma coisa pros outros pra uma mensagem mesmo e ela tá aqui pra inspirar e pra ensinar e eu só tenho a agradecer a Iara é um dos anjos na minha vida muito muito obrigado e tudo isso pra dizer obrigado e pra dizer que ela é uma excelente profissional e pro resto da minha vida eu vou ser grato e que eu adoro muito 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 a Iara muito obrigado tchau Oi realmente realmente uma profissional maravilhosa então indico pra todos os amigos pra todo mundo que me pergunta porque é uma experiência inesquecível ter aula com você obrigado por tudo um beijo e um beijo pra sim de nossa mascote que é um beijo e um beijo